Somente em 2013 foram realizados 590 mil eventos no Brasil. Mais de 200 milhões de participantes movimentaram 209 bilhões de reais. Na região sudeste, que está o maior polo do país, com 52% do total de eventos. Em Cachoeiro de Itapemirim, uma feira apresenta as tendências da indústria de eventos para 2015. A feira está impecável. E os profissionais também de Cachoeiro, você não tem necessidade de buscar ninguém mais fora daqui. Formatura, casamentos, corporativo. Estamos aptos a fazer todo esse tipo de evento aqui e com perfeição. Um dos destaques desta feira são os trabalhos artesanais, que conquistam as gerações. São bolos, lembranças, decoração. Tudo que tem um toque exclusivo e personalizado. Nós fizemos um casamento onde o noivo era do Rio de Janeiro. E aí nós montamos um cardápio todo voltado para a culinária capixaba. Além do cardápio normal também. E eles ficaram encantados. Entrou a tortinha capixaba, a moquequinha, o bobó de camarão. E eles não conheciam a nossa culinária. E foi muito bacana o evento. Mas a tecnologia também dá seu show. Os eventos hoje em dia contam com o que há de mais moderno em luz, foto e vídeo. A gente usa equipamentos mais modernos, o tom da imagem é diferenciado. Então é isso que as novas procuram. Um álbum de casamento, uma filmagem diferenciada. Hoje os recursos são diversos, são muitos e quem sai ganhando é o consumidor, né? E já tem expositor animado com os negócios prospectados com os visitantes. Geralmente em feira a gente participa não para poder fechar negócio e sim para mostrar a nossa marca. Mas por incrível que pareça, a repercussão também fechamos vários eventos no segundo dia da feira. Um dos visitantes mais aguardados desse tipo de evento são as noivas. Elas vêm aqui atrás de tendências, novidades, tudo para tornar o dia mais importante da vida delas inesquecível. Está muito bacana, muito interessante, que dá um norte para a gente poder se inspirar para o dia mais importante da nossa vida.